E hoje aconteceu mais uma atividade do processo de preparação das urnas eletrônicas. Falta pouco mais de uma semana para o primeiro turno das eleições 2018. Hoje foi dia de mais uma etapa no processo de preparação das aproximadamente 17 mil urnas eletrônicas para as eleições 2018. Aqui no anexo 2 do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, foi realizada mais uma fase importante de segurança dos equipamentos. Cada sessão eleitoral aqui agora vai ter os seus eleitores e os seus candidatos, que é feita a parte de lacração aqui também. Primeiro o cartão de mídia com os dados é inserido e o software de carga realiza as operações de leitura necessárias. Depois são feitos os testes de funcionamento, como do teclado, tela, biometria e por fim estes lacres verdes, contendo a assinatura do juiz eleitoral, são colocados. Esse procedimento acontece de forma descentralizada em todo o estado. Cada zona eleitoral realiza na própria jurisdição. A etapa é considerada uma cerimônia pública e pode ser acompanhada por quem quiser, dando-se transparência ao processo. Os partidos políticos deveriam estar aqui acompanhando para acompanhar o nosso trabalho, inclusive de sábado também na geração de mídia. OAB, Ministério Público, juízes eleitorais estão aqui. Isso aqui é uma cerimônia pública exatamente para os partidos políticos fiscalizar o trabalho da justiça eleitoral. Depois de receberem os lacres, as urnas eletrônicas são embaladas nessas caixas de papelão e ficam armazenadas em segurança aqui no depósito do TRE, para somente no sábado do dia 6 de outubro serem caminhadas pelos caminhões para as zonas eleitorais da cidade. OAB, Ministério Público, juízes eleitorais estão aqui.